Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, estamos no canal Cartões de Crédito Alta Renda e atendendo a pedidos, nós vamos tratar hoje referente ao Google AdSense, sobre quais são os bancos que aceitam pagamento pelo Google AdSense, tá certo? Então a gente fez uma pesquisa aí e vou passar para vocês como que funciona isso e quais são os bancos que não aceitam e os bancos que aceitam qual é o melhor, tá certo? Então acompanha o vídeo aí, mas antes eu não posso deixar de pedir para vocês que se inscrevam aqui no nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda, no nosso Facebook, no nosso Instagram, no nosso grupo do WhatsApp 011-94975-0711, tá certo? Então vamos lá acompanhando o vídeo. Qual é o melhor banco para receber o Google AdSense? O original não está recebendo por enquanto, falei com eles hoje, com o Neon também falei com eles hoje, dia 4 de maio de 2017 e o Intermed também não, segundo eles não estão recebendo transferência do Google AdSense. Conta poupança pode, Leandro? Pode sim. Basta você cadastrar a sua conta poupança no sistema do Google AdSense e recebe pela poupança normalmente. Itaú, Banco Nordeste. Eu trouxe alguns desses bancos para vocês verem. Banco Rendimento, muitos de vocês talvez nunca ouviu falar do Banco Rendimento, tá? CIT, Bradesco, Safra, Santander, Banco Brasil Caixa, Itaú, Banco Nordeste, Cicobre, Banco Original, né? Banco Neon. Então esses são os bancos que eu trouxe para cá. Mas já falei os que aceitam, os que não aceitam, que é o Neon, o Original e o Intermed, e os demais que eu trouxe aqui aceitam. Inclusive o Banco Rendimento, tá certo? Para o Google AdSense. Como o rendimento, segundo os youtubers, é os que mais faz a transferência dos seus pagamentos para a conta do corrente do banco, o Banco Rendimento vem sendo, para os youtubers, o melhor banco para transferência. Então é uma plataforma que recebe o dinheiro do YouTube, certo? Do Google AdSense. E o Banco Rendimento transfere automaticamente para a sua conta corrente que você quer, tá bom? Então nós vamos falar do Banco Rendimentos, que é o que recebe, então, os numerários, né? Os numerários em dólar caem na conta do rendimento e o rendimento manda para o banco que você quer de origem, tá certo? Bem simples aqui, vocês veem que na aba do Banco Rendimento aparece Operação Google, né? Então, Operação Google, Como Receber. Então vai ser bem assim, bem simples, Op Google, né? Como Receber. Clicando aqui, ele vai abrir uma aba, tá? Então, ele vai abrir essa aba e vai explicar direitinho como que funciona. Então, quem já trabalha com youtubers, sabe como que trabalha, como que funciona aqui a operação. Mas é bem simples, você vai colocar o seu nome aqui, como titular da conta, tem que ser exatamente da conta corrente. O nome do banco, vai ser Banco Rendimento, exatamente como descrito aqui, né? O CIPTIT, BIC, aqui, você vai colocar exatamente como está aqui escrito. E o IBAN, você vai consultar aqui no site do Banco Rendimento, que eu vou mostrar como na próxima página, certo? Aqui no IBAN, você vai colocar o seu CPF aqui e consultar. Quando você colocar o seu CPF aqui e consultar, vai aparecer aqui IBAN. Esse código aqui é o seu código de rastreio, que é onde vai cair o seu dinheiro da conta. Aqui, sequência do seu CPF, né? Então, você vai colocar isso aqui e jogar no Google, lá no YouTube, desculpa, no Google AdSense. Você vai pegar esse código IBAN, lá na conta corrente do AdSense, e vai digitar isso aqui. Coloca um CTRL-C, um CTRL-V, copia, cola, coloca lá. Faz da forma que você acha que é melhor. E confere direitinho onde concluir a sua plataforma de pagamento do Google AdSense, tá certo? Feito isso daí, você está preparado para receber, então, a conta corrente, o dinheiro do Google, caso você tenha acima de 100 dólares. Então, o Google AdSense só paga para quem tem mais de 100 dólares na conta, tá certo? Do Google AdSense. Então, ele vai mandar para o rendimento. Você vai gastar o rendimento. O rendimento, por exemplo, vai receber um e-mail do Google. Eu estou dando um exemplo aqui para vocês. No dia 18 de abril, recebemos um e-mail do Google, tá certo? Falando que o dinheiro já estava na conta do rendimento. E no dia 23, o rendimento mandou um aviso informando que o dinheiro já estava na conta do rendimento. Então, ele manda avisando aqui, ó, aviso de ordem de pagamento recebida do Google, tá? E o rendimento manda para o seu e-mail cadastrado que recebeu. E ele pergunta para você em seguida, você quer, você concorda com a taxa de câmbio daquele dia que ele está mandando o e-mail para você? Então, você tem até as 3 horas da tarde para confirmar o e-mail e concordar com o valor da moeda daquele dia. Por exemplo, o dólar está 3,25. Só que no dia 23, estava 3,06 reais. Concorda? Não concorda, o dinheiro volta para a conta do Google. Se você concordar, o rendimento até as 3 horas da tarde, o rendimento manda a ordem para você novamente, confirmando que você concordou e joga para a sua conta corrente que você cadastrou. Aí a conta corrente pode ser do Banco Brasil, pode ser do Intermédio, pode ser do Original, pode ser do Neon. Porque o rendimento só vai fazer uma transferência de dinheiro em reais para a sua conta corrente. O Google manda para o rendimento em dólar. E o rendimento manda para a sua conta corrente que você tem, pessoa física, ou poupança, no caso, em reais. Está certo? Deu o pedido direitinho? O Google manda para o rendimento em dólar. E o rendimento transforma em reais e manda para você na sua conta corrente. Pode ser do Brasil, do Itaú, do Intermédio, do Original, do Neon, para receber em reais. Está certo? E aí ele manda esse boleto de câmbio, que é como se você tivesse comprado isso daqui. Então está lá, R$3,06 a taxa cambial. A tarifa foi de R$62,56. Está vendo? E o IOF 0,38 deu R$1,34. Então o que acontece? Essa taxa do intermédio, do rendimento, é uma das menores do mercado. Então muitas pessoas falam, nossa, tem banco que cobra 40% do valor que você resgata do Google AdSense. Tem mesmo, eu já vi aí bancos, bancos privados, não vou dar o nome aqui, mas bancos privados, que cobram aí, aqui chegou a cobrar R$150,00, R$200,00 da pessoa. Então fica bem atento em qual banco você vai escolher. Eu indico para vocês o banco com rendimento. É um bom banco de transformação em dólar para reais e para transferência. Nunca tivemos problema com isso. E se você pesquisar os youtubers, também não teve problema até hoje com o banco com rendimento. Está certo? E aí você vai entrar na plataforma do Google AdSense, cadastrar aqui, como eu falei para vocês, a conta corrente que você quer receber. E pronto. Está aí a... Você pode cadastrar com mais de uma conta, está certo? Mais de uma conta corrente. Está ok? Vou deixar o link para vocês aqui embaixo do câmbio do rendimento. Vou deixar aqui do site do rendimento e do Google AdSense para vocês acessarem quem está iniciando. Está certo? Então você que me pediu, Leandro, faça um vídeo referente ao Google AdSense e qual é o melhor banco para receber. Mais uma vez eu indico para vocês o banco com rendimento sendo um dos menores valores de taxa que ele vem cobrar. Eles estão cobrando uma taxa menor, que é o banco com rendimento. Não vou falar aqui... Eu não pesquisei o CIT, não pesquisei o Bradesco, não pesquisei banco nenhum deles. Porém, os youtubers, se você pesquisar, vai ver que o rendimento ganha deles aí na taxa cambial. Está certo? Então eu espero que você tenha gostado desse vídeo de hoje. Não deixe de se inscrever em nosso canal. Cartões de crédito, alta renda. E hoje eu também não posso deixar de mandar um abraço para o pessoal de Ribeirão Preto, o pessoal de Franca, o pessoal de Sertãozinho, Jaboticabal, Bebedouro, Brodowski, Santa Rita do Passa 4, Mococa, Cássia dos Coqueiros, tá? Esse pessoal me pediu um abraço e eu estou mandando um abraço para todos vocês do interior de São Paulo aí. Está certo? Então até o próximo vídeo. Fiquem com Deus!